Olá galera, mais um dia aqui na festa do Arraiá da professora Simone. Olha lá, olha lá, já tô aqui com o meu avental de festa junina, já tô com o meu chapéu porque eu vou pra cozinha, né? Porque hoje nós vamos aprender a pipoca. Vamos fazer a pipoca, colocar no pacotinho e colocar na nossa cestinha. Daí na outra aula aprender a pipoca caramelizada, combinado? Então hoje é dia 24, como a professora falou, dia de São João, que se comemora aí, né? E nós vamos pra nossa receita. Hoje nós vamos na pipoca, pipoca salgada. Pipoca salgada. Nós vamos precisar de um, uma xícara de pipoca, milho pra pipoca. O milho, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês. Cinco colheres de óleo. Né? E o sal a gosto. Isso aí daí a gente estoura, daí depois a gente vê o tanto de sal que cada um gosta. E claro, uma panela e um fogão, né? Vamos pra cozinha comigo? Então bora lá, gente. Vem o que vem, o que vem, o que vem comigo. Tem uma cadeira aqui que a professora deixou. Deixa ela pôr pra cá, vamos. Isso. Vamos acender a luz. Então, estamos aqui na minha cozinha novamente. Lembra que eu falei do milho? Ó, isso aqui é milho de pipoca, certo? Então, nós vamos precisar de uma xícara de milho de pipoca. Olha aqui. Uma xícara. Então, marquei aqui. Nós vamos precisar de cinco colheres de óleo. E a panela. A panela tem que tá bem sequinha, gente. Se não começa a espirrar, não rola não. Vamos lá, contando comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ligar o fogo. Ligou lá? Ligou. Opa! Agora, ó, coloca a minha pipoca ali. Mexe, mexe, mexe. Pipoca pororoca. Estoura a pipoca, Maria pororoca. Olha lá. Deixa ela esquentando. Daqui a pouco, ela vai começar a estourar. Gente, enquanto a pipoca tá aqui, nós vamos pôr uma tampa. Senão, que vai se estourar, estourar pra qualquer lado. Nós precisamos de um recipiente pra pôr a pipoca. Eu tenho esse balde aqui em casa, que é o balde de pipoca. Então, eu vou colocar nele. Combinado? Então, tá bom. Vamos esperar a pipoca começar a estourar? Deixa ela aquecer, que ela já começa a estourar. Então, galera, ó. Olha a pipoca, ó. Olha o barulho. Tô ouvindo, ó. E a gente vai cantando assim, ó. Pipoca, pipoca, Maria pororoca. Pipoca, pipoca, Maria pororoca. Já sabia que ela gosta de música? Conforme você vai cantando, a pipoca vai estourando ainda mais. Sabia? Ela fica animada, ó. Ó. Tá louquinha, ó. Eita, pipoca. Olha lá. Até ela tá dançando, quadrilha. Olha lá. Ó, a pipoca tá boa, hein. Hoje nós vamos aprender essa manhã caramelizada, hein, gente. Mas eu vou passar pra vocês aí todos os ingredientes. É bem fácil também. E vocês vão adorar. Eita, nós lá na nossa escola, pra fazer tudo isso gostoso, hein, gente. Olha, 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 olha. Tô vendo? Eita. Ó, já deu pra ver que ela parou de estourar, ó. Daí, o que que a gente faz? A gente desliga, desliga o fogo e espera um pouquinho. Dá mais uma mexidinha, ó. Muito cuidado, hein, gente. Quem que tá mexendo com fogo tem que cuidar. Tá? Por favor. Ó, aqui já estourou tudo, ó. Ó, que pena que não dá pra vocês sentirem o cheirinho. Uiá, tá estourando ainda. Agora eu vou pôr aqui, que eu falei pra vocês, né. Ó. Ó, estourou tudo, gente. Que bacana, ó. Eu vou pôr, gente. Que é o meu gosto, tá? Eu não gosto de muita coisa salgada, não gosto de muito doce. Ó, vou pegar meu sal. Meia colher, ó. Daí, depois, se for pouco, a gente coloca. Vamos pôr mais um pouquinho. Daí, a pipoca, o sal é a gosto, né. E aí, ó. Chacoalha ela, ó. Tô jogando ela assim, ó, pra cima. Ela já vai misturando. Ó. Viu? Ó, que gostoso! Viu? Agora venham comigo. Ó, agora que a professora já estourou a pipoca, eu vou explicar pra vocês por que a cestinha, tá? Olha aqui o que eu vou fazer. Você pode usar esses pacotes aqui, tá? Ó, eu vou pegar um... E pode ser esse transparente também. Eu vou usar esse transparente pra eu pôr a mão na pipoca, tá? Ó, você pode usar esse por aqui, tá? Encher ele, né? Deixar ele bonitinho. Esse não vai aqui dentro, tá? Esse é só um pacotinho de pipoca pra você decorar aí a sua casa. Agora, esse sim. Esse, olha que gracinha que vai ficar, gente. Vai pegar... Ah, manda pra que a professora tá limpa, gente. Já passei álcool, já lavei. Ó. Tá vendo aqui? Ó, você vai pôr a pipoquinha aqui. Opa! Mas deveria ter mudado sopradinha antes. Vamos abrir. Porque o plástico, ela já não tá quente. Ela não vai derreter o plástico. Pra ficar bonito mesmo, ó. Quer ver? Ó, agora sim vocês vão entender. Ah, professora, agora eu entendi. Por que que eu falei? Façam mais cestinha. Quanto mais cestinha vocês fizerem, mais bonito vai ficar. Nós vamos amarrar. Eu tenho uma fitinha branca aqui, ó. Vou fazer com essa branca. Vamos amarrar ela, ó. Viu? Ó. Bem bonitinho. Vamos fazer um lacinho, já. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão amar. Ó. Fazer um lacinho nela aqui, ó. Pode deixar maior aqui pra fazer o lacinho, ó. Viu, ó. Ficou bonitinho? Agora vocês vão entender por que a professora falou da cestinha. Dá pra deixar um pouquinho... Opa, ela não tá entrando aqui, que eu acho que eu enchi meu pacote de pipoca demais. Queridos, olha só. Agora eu coloquei menos pipoca, né? Daí coube certinho aqui na cestinha. Aqui, ó, a professora tinha colocado bastante. Mas ela cabe bem aqui dentro. Daí o que acontece? Deixa a alcinha maior. Pode deixá-la maior que cabe daí um pacote maior de pipoca. Então, tá aqui o nosso pote... O nosso cestinha com pipoca, né? Dá pra vocês fazerem várias cestinhas assim. E colocar um pacotinho de pipoca aqui dentro. Olha que graça, gente. Olha que amor. E vocês decoram e depois comem a pipoca, né? Amanhã, pipoca caramelizada. Tá? Então, prestem bastante atenção. Que amanhã, na primeira, já entrando na aula, a professora já vai passar os ingredientes. E daí nós vamos pra cozinha pra fazer. Combinado? Ah, então tá bom. Quem gostou? Quem gostou de fazer a cestinha? E depois que comer a pipoca, dá pra usar a cestinha pra pôr o que quiser. As meninas aí, pode pôr pregador de cabelo. Pode... Né? Os meninos podem também pôr o que quiser ali dentro. Né? Fica uma... Um artesanato bem bonito pra decoração aí, né? Dá pra pôr pinhão ali dentro, porque aqui dentro é firminho, né? Dá pra pôr pinhão e aqui tá bem colado. A professora fez pra pipoca, mas vocês podem pôr o que vocês acharem. Dá pra encher de docinho, pra decorar. Daí cada um faz da forma que achar que vai ficar bacana, tá bom? Um abraço. E amanhã a gente finaliza a nossa semana. Um beijo no coração de cada um. E amanhã a gente finaliza a nossa semana.